Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Ruzon Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Ruzon Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre os impactos da COP28 no movimento global da transição energética. E por isso, temos a honra de receber Gustavo Pinheiro, Senior Associate do Think Tank Internacional E3G, sócio do Grupo TRIE e membro do Conselho do Climate Adventures da Amaz. E aí, Gustavo, beleza? Oi, Hudson, tudo bem com você? Beleza, Gustavo, muito bom. E para me ajudar a conduzir esse episódio, tenho novamente aqui ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, Gustavo, tudo bom? Muito bom ter você aqui com a gente. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos para mais um, então. Bom, Gustavo, para a gente começar essa nossa conversa aqui do podcast, o que tudo indica a transição energética foi a grande protagonista da COP28, que se encerrou agora no dia 13 de dezembro. O que a conferência trouxe de novo nesse sentido? Qual o seu overview sobre esse tema na COP28? Bom, o tema da transição energética, ele é central para a gente endereçar a mudança do clima, mas ele tem sido um tema de muito difícil endereçamento nas convenções. A gente teve na convenção 26, lá em Glasgow, pela primeira vez, aparecendo o phase down de carvão, ou seja, a gente diminuía a velocidade do carvão e reduzindo bem gradativamente. Depois, na COP do Egito, a gente não conseguiu ter menções específicas no texto, e essa brecha que foi feita lá em Glasgow, ela acabou não se ampliando, mas na COP dos Emirados Árabes Unidos, onde a gente esperava justamente, pouca expectativa em relação a isso, talvez que é um país grande exportador de petróleo, conseguiu-se uma menção específica à transição de combustíveis fósseis. Ainda que não seja uma linguagem aparentemente fraca, não é o phase down, nem o phase out, que é o que os ativistas têm chamado a atenção para, mas uma menção explícita. E isso é uma nova fresta que se abre e levou a alguns, inclusive a dizerem que é o começo do fim da era dos combustíveis fósseis. Eu não sei se é para tanto, mas é um sinal importante que a convenção dá na linguagem. Pode parecer pouco, mas é como você nunca consegue por algo assim no texto da convenção, diplomaticamente é um avanço bastante considerável. Muito bom, Gustavo. Um dos pontos que repercutiu bastante para a produção desse documento que a gente falou, que marca aí, que estão falando como o início do fim da era dos combustíveis fósseis, eu queria que você comentasse com a gente sobre os principais pontos desse documento, que estão levando a essa interpretação da opinião pública dos especialistas. Nós temos um documento que é o documento principal dessa COP, que é o GST, o Global Stock Take. Ele é o resultado já do Acordo de Paris e ele faz com que a cada período de cinco anos, os países tenham que revisar suas metas. A gente também, no âmbito da convenção, revise o estado da arte, ou seja, o que a gente está fazendo de redução de emissão, como é que está indo, em que cenário, quantos graus de aquecimento o mundo está indo, para daí recalimbrar os compromissos e apertar, no caso, dado que a gente está um pouco atrasado, ainda estamos caminhando para mais de dois graus de aquecimento. E foi justamente na negociação do texto desse processo de Global Stock Take, esse balanço global que está sendo feito, que se fez esse embate. Por um lado, você tinha países ilhas, você tinha países que são muito vulneráveis à mudança do clima, países que, para quem a mudança do clima é uma questão existencial, eles vão simplesmente deixar de existir com o aumento do nível do mar. E, por outro lado, você tinha o clássico lobby, liderado pela Arábia Saudita, que é o país que não tem vergonha de fazer esse papel de líder da OPEP. Mas, por trás, você sabe que tem um conjunto de países muito mais amplos. A Arábia Saudita é só o porta-voz, assim como o Brasil é o porta-voz do BASIC, do grupo com a África do Sul, Índia e China, que também negocia em bloco na convenção. Então, teve esse embate muito grande. Eu acho que foi nos 49 do segundo tempo, já na prorrogação, que se chegou a esse texto. É um texto de consenso, porque você tinha até dois dias antes do final das negociações, quatro textos, cinco textos, aliás, sendo que quatro opções falavam de phase-out de combustíveis fósseis e um não falava nada. O Brasil fez uma proposta meio termo ali, já na prorrogação. Foi muito criticado porque parecia uma proposta muito fraca. Mas, por fim, consegui isso chegar nesse texto que teve, inclusive, a facilitação dos negociadores brasileiros. A diplomacia brasileira nessa COP estava muito, muito ativa e muito ativa fazendo aquilo que eles fazem bem, que é construir coalizões. Então, até que se chegou a esses termos específicos. Eu acho que é interessante também que se fez menção explícita a necessidade de triplicar o volume de renováveis até 2025. Então, foram sinais em diversas direções. Eu tenho por crer que, dado que eu tenho um background mais econômico, que a gente não vai matar os combustíveis fósseis pela oferta. O que vai matar os combustíveis fósseis, como em geral acontece em toda a transição tecnológica, vai ser a queda da demanda. Então, o barateamento da energia renovável, a oferta abundante e barata, é o que vai tornar a energia fóssil pouco competitiva. Assim como aconteceu com os cavalos, quando eles deixaram de ser competitivos, e com as carroças por conta dos automóveis um século atrás. Eu acho que a mesma coisa a gente vai ver, espero que ao longo dessa década, com os combustíveis fósseis. Mas eu acho que vai vir, na verdade, da mudança da oferta, que vai buscar energias mais limpas e mais baratas e abundantes. Legal, Gustavo, esse modo de pensar, eu gosto muito daquela frase, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, é um pouco isso que você falou, as energias vão continuar existindo, mas a demanda muda. Mas eu queria te fazer uma pergunta, o que você enxerga, o que você acha que são os impactos práticos que esse documento e as resoluções da COP tem na indústria, propriamente dita, além das intenções dos signatários? E falando um pouco pela ótica da oferta. Como é que essas intenções se tornam impactos concretos no ambiente, nas economias e nas intenções da demanda, dos ofertantes, inclusive? Então, esses impactos não são diretos, eles são indiretos e eles têm, talvez, várias etapas intermediárias. O texto orienta uma direção de longo prazo, os países depois, indiretamente, já vão fazer a revisão das suas contribuições nacionais determinadas, as famosas NDCs, as metas nacionais. E, mais uma vez, indiretamente, essas metas nacionais vão ser traduzidas em políticas domésticas, onde a transição energética, seja com a substituição de veículos à combustão interna para os veículos elétricos, seja com a gente que está descentralizando o sistema elétrico, está digitalizando os nossos grids. Tudo isso está, enfim, alterando a dinâmica do mundo real, da economia tangível, mas é de uma forma muito indireta em relação à convenção. E eu acho que aí está muito, até da crítica que muitas vezes se vê, de que a convenção é só blá, blá, blá. Porque, realmente, é só blá, blá, blá. Diplomacia produz conversas, diálogos, consensos e documentos. Ela não produz PIB, ela não produz investimentos, mas ela é um plano de fundo que, no longo prazo, reorienta o rumo do desenvolvimento numa direção. Então, tem uma correia de transmissão aí, desde o que é acordado em nível internacional, para o que vai se traduzir em políticas domésticas. E, finalmente, na economia real, os agentes econômicos vão reagir a essas políticas domésticas. Alguns setores vão se desenvolver, outros vão se subdesenvolver, vão evoluir. Agora, eu acho que tem um aspecto importante que a gente tem que considerar também, que nessa COP, houve um grande debate sobre comércio. Comércio era um tema que estava ali na COP, mas ele não estava muito claro, não estava, assim, transparente, uma vez que, na verdade, os países em desenvolvimento estavam tentando colocar no texto menções muito fortes em relação a medidas unilaterais e a proibição a qualquer tipo de medidas unilaterais. E o que estava subentendido ali é que estavam falando do SEBAN, o Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono, o Carbontex, na importação de produtos da União Europeia, e também as barreiras que a União Europeia passou com a normativa anti-desmatamento, que afeta o Brasil, inclusive, por conta da nossa exportação de commodities em biomas que têm desmatamento ilegal. Então, tinha esse debate sobre comércio, veladamente, acontecendo na convenção, e esse tema deve crescer tanto nas próximas convenções climáticas como também na Organização Internacional de Comércio, na WTO. Perfeito, Gustavo. Eu queria aproveitar esse gancho que o Gustavo estava comentando até sobre os aspectos mais indiretos e também sobre todo o jogo de lobby, de interesses políticos que existem em uma conferência como essa, justamente para te perguntar sobre os impactos geopolíticos que tem, enfim, que gera essa discussão e a produção do documento em si. Um exemplo, por exemplo, tem os pontos relacionados ao uso de gás natural que, teoricamente, favoreceriam a Rússia, e dentro de todo o contexto de guerra com a Ucrânia que a gente está vendo e de insegurança energética na Europa. Então, de maneira geral, como é que você enxerga isso um pouco da indústria para os interesses políticos e para os impactos no cenário geopolítico, no Oriente Médio, Rússia, e todas as questões que envolvem isso? Essa COP, ela foi permeada por interesses geopolíticos, interesses do mundo do petróleo, a gente está comemorando, eu como ativista ambiental também, comemoro, a gente tem aberto frestas nesse sistema, mas a verdade é que, antes da COP, o Brasil fez um tour parando na Arábia Saudita, prometendo entrar no OPEP, fez negócio com o Emirado dos Árabes Unidos, ao final da COP, o Putin aterrissou em Emirados dos Árabes Unidos também, não foi a COP, ele foi fechar contratos de investimento de petróleo e gás, foi uma COP em um Emirado, um Emirado exportador de petróleo e de gás, membro do OPEP, então, assim, ela foi uma COP onde o tema esteve permeando, ainda que, obviamente, eu acho que não chega ao ponto de coisas que a gente viu na imprensa, do tipo negociatas, na COP, eu acho que a coisa é muito mais sutil que isso, tinha lobista de petróleo e gás na COP? Tinha, como sempre teve, sempre vai ter, esse é, de certa forma, o que está em disputa ali, é a velocidade com que se vai fazer a transição, e isso afeta interesses econômicos, esses interesses estão lá representados, isso é até legítimo, acho que é importante dizer isso também, não tem nada de legal nisso, ao contrário, é dado transparência, as pessoas sabem quem é o quem, eu acho que a gente, inclusive no Brasil, não tem uma legislação de lobby, deveria ter, a maior parte das ações avançadas tem, dar transparência para os processos. Então, assim, ela foi uma COP onde o tempo inteiro as questões geopolíticas estiveram presentes, mas eu me surpreendi o quanto, talvez, a questão dos dois grandes conflitos, tanto da Ucrânia e Rússia, quanto de Israel, estourou na faixa de Gaza com o Hamas, que ameaçavam, antes da COP, inclusive, se haveria COP, houve dúvidas e tal, quando estourou o conflito lá em Gaza, mas não, eu acho que eles não tiveram, não foram preponderantes no resultado, eu acho que o resultado da COP foi construído muito em função da maturidade da ciência climática, da pressão dos grupos de países em desenvolvimento, por mais compromissos desenvolvidos, e se a gente olhar até mesmo para a presidência feita ali pelo Al-Jaber, que vivia esse conflito de interesse, porque é também o presidente da Adnok, a empresa de, a estatal de petróleo e gás, de Abu Dhabi, ele é também presidente da Nassar, que é uma empresa deles nacional, a estatal de energias renováveis, então o cara tem conflitos para os dois lados também, ainda que talvez um conflito maior com o petróleo e gás, que é um business maior ainda para eles, mas assim, nesse ambiente, nesse caldo de interesses, eu acho que ela foi uma COP positiva, sabe, que conseguiu evitar a ameaça das duas guerras, conseguiu fazer com que o presidente de uma estatal de petróleo topasse no final um compromisso para ter uma menção à transição energética no texto, a falar e triplicar renováveis, eu sei que parece muito pouco, assim, para a maior parte das pessoas, falar, nossa, mas o mundo inteiro vai para um lugar e fica negociando por duas semanas e tiveram semanas, várias semanas de negociação antes, ao longo do ano, e consegue só isso, em 30 anos é a terceira vez que consegue colocar menção à transição de combustíveis no texto, então, eu acho que isso é importante colocar em contexto o quão forte é o lobby contra colocar menção à phase-out de combustíveis fósseis, esse é o, a gente precisa falar de phase-out de combustíveis fósseis, ainda não chegamos lá, mas falamos de transição de fósseis no setor energético, falamos de triplicar renováveis, a gente vai, vai comendo pelas beiradas e mesmo que 2025 está aí, 2030 está aí, os impactos da mudança do clima estão aqui e aí em toda parte, em todo o planeta, não tem mais lugar que não esteja sofrendo os impactos e eles estão vindo muito mais fortes do que os modelos previam, os modelos são conservadores, todo modelo é conservador, pelo menos todo bom modelo e consequentemente o que a gente está vendo acho que está deixando todo mundo um pouco assustado. Legal, Gustavo, acho que você já deu uma dica sobre minha última pergunta aqui nessas nossas rodadas, na sua visão, qual é o grande legado dessa COP28 para o movimento da transição energética e a partir do acordo atual como é que você acha que vão ser conduzidas as discussões sobre o tema na COP30 que acontece daqui a dois anos no Brasil e em Belém? Bom, eu acho que o legado é abrir a porta, abrir a fresta, acho que não foi nem a porta aberta, mas reabriu aquela fresta que surgiu lá em Glasgow que foi apagada no Egito e ela voltou com força, então assim, acho que a gente tem um desafio até Belém que é, por exemplo, não deixar que essa fresta nem diminua de tamanho em Baku, no Azerbaijão, que é também um exportador de gás, né? Então acho que a gente vai ter esse grande desafio de evitar que ela, que a menção ao tema em Baku seja menor do que a já feita e o desafio, inclusive, é que seja maior, né? Que a gente consiga ampliar essa fresta e já falar em planejamento do phase-out. E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar essa jornada de Dubai até Belém passando por Baku, mas não só por Baku, porque o Brasil tem a presidência da COP30 em 2025, mas esse ano já é presidente do G20, né? Essa semana passada, inclusive, tivemos aí reunião, a primeira reunião do G20, vai ter 74 eventos ao longo de 2000 e desse último mês de 23 e de todo 24. então, eu acho que muito do que o Brasil quiser entregar na COP em Belém, ele vai ter que também utilizar o G20 para ir construindo esses consensos. E o G20, eu acho que é um lugar importante para pensar na transição energética, porque é lá que se discute a reforma dos fundos internacionais de financiamento, inclusive, onde o Brasil está pressionando para ter mais flexibilidade, menos burocracia para os países em desenvolvimento acessarem esses recursos, mas também a necessidade de aumentar muito o financiamento para o mundo de desenvolvimento. E eu acho que é importante a gente lembrar que, felizmente, projetos de energia renovável não têm encontrado dificuldade de se financiar, né? Quando eles são bem feitos, ao contrário, a gente vê uma oferta de capital até maior do que, muitas vezes, você tem de projeto captando. O Brasil fez uma emissão soberana esse ano, captou 2 bilhões, teve quase 6 vezes mais demanda para fazer investimentos em coisas alinhadas a Paris. Então, o que eu vejo é que o capital internacional já quer. O que nos faltam são bons projetos, né? A gente planejar essa transição, a gente fala tem que transicionar, legal, como, quando, onde, qual a velocidade, quanto de capex tem que ter, como que você vai fazendo o desembolso disso, de forma também a você evitar as grandes armadilhas de preços da transição. Então, eu acho que o G20 vai ser um espaço privilegiado, além da, sem menosprezar o processo da COP esse ano até Baku, mas eu acho que o Brasil vai estar operando nas duas, nos dois ambientes e espero que nossa diplomacia logre bastante sucesso para que no ano que vem, quando a gente assumir a presidência da COP a gente já tem um processo em andamento e não vai esperar para só no ano que vem a gente estar desenvolvendo a agenda da COP, se a gente conseguir aproveitar esses dois anos, eu acho que a gente consegue chegar em Belém com algo bem robusto, bem construído. Muito bom, Gustavo. Bom, pessoal, a conversa está excelente, como a gente viu o tema rende demais, a gente está com o nosso tempo se esgotando por aqui, chegada a hora do Energy Beats, das nossas dicas, vamos lá então. Momento Energy Beats Bom, Tomás, como você falou, vamos ao nosso finalzinho, o nosso momento Energy Beats, o momento em que a gente dá algumas dicas, fala sobre alguns livros, documentários, relatórios relacionados ao tema do episódio e como é da nossa tradição, a gente começa pelo nosso convidado. Então, Gustavo, quais são os seus beats de hoje? Acho que o filme que quem não viu merece ver muito, já está no streaming, que é o Don't Look Up, que eu acho que dialoga muito com a crise climática, eu não vou dar spoiler aqui, mas assistam. E eu queria deixar também um relatório que eu acho que é muito interessante, inclusive para esse debate sobre transição energética, quem quiser, acesse em www.climate-transparency.org, tem uma série de relatórios ali e tem um chamado ao G20 que é muito legal, onde eles estão olhando para a transição de óleo e gás, um outro para a transição de carvão, o quanto que cada país ainda está planejando investir nessas fontes de energia e o quanto que a gente deveria estar acelerando a transição. Então, tem muita informação ali, além de vários outros relatórios que o Climate Transparency produz, tem um relatório específico de cada país, do Brasil, enfim, realmente vale a pena para discutir a transição energética, dar uma olhada nessas análises independentes feitas por pesquisadores das melhores universidades. Legal, Gustavo, são sempre boas dicas vindo das universidades, a gente que é que é o MIT como casa, é sempre bom privilegiar essa abordagem mais científica. E Tomás, você, quais são os seus beats de hoje? Bom, hoje eu vou sugerir o próprio site da conferência, o nfccc.int barra cop 28, que eu acho que tem vários pontos, vários conteúdos, vídeos, blogs, cobertura, resumos para quem quiser se aprofundar ou saber mais sobre algum dos pontos que a gente discutiu aqui. então fica aí o meu beats de hoje com uma extensão da nossa conversa. Legal, Tomás, obrigado pelos beats. Bom, vamos aos meus. Sempre falo aqui sobre inovação, tecnologia, agora falando sobre a COP28, que envolve muita questão diplomática. Eu acho que tem duas dicas que eu gostaria de compartilhar que têm a ver com essa união. Um é o livro do Bill Gates, How to Avoid a Climate Disaster. Ele fala muito sobre os breakthroughs que a gente precisa alcançar, como é que a gente faz para percorrer esse caminho que junta, que pode ajudar a evitar o desastre climático através da inovação, tecnologia, novas soluções, soluções criativas. Então, vale super a pena conferir o livro. e o report da CB Insights de 2021, o Climate Tech Outlook, que é um panorama, CB Insights produz muitos conteúdos legais relacionados a startups de várias áreas. Em 2021, eles fizeram um outlook sobre startups que endereçam a questão das mudanças climáticas. Vale super a pena dar uma olhada sobre soluções da próxima geração para reduzir as emissões e a intensidade de recursos. Então, acho que esses são meus dois bits de hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar nesses minutos com a gente. Não deixem de seguir nosso perfil na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais. Vai lá. Mais uma vez, Gustavo, muito obrigado pela presença, por compartilhar os conhecimentos de quem sempre está por dentro das conferências da COP, olhando e ajudando a construir as saídas. Realmente, obrigado pela generosidade de compartilhar com a gente seu conhecimento. Imagina, Hudson, é um prazer para mim estar aqui. Agradeço você, Tomás, e todo mundo que acompanha esse podcast. Acho que a gente precisa justamente fazer essas conversas e aproximar cada vez mais a informação sobre o que está rolando no ambiente das negociações com o dia a dia de empreendedores, de acadêmicos, de inovadores, porque é desse ambiente da economia real que vão sair as soluções para a crise climática e não do processo diplomático. Lá é só um pano de fundo para tentar construir o caminho, a visão de caminho, mas quem constrói cada pedra cada um de nós nas nossas jornadas pessoais e profissionais. Então, muito obrigado. Foi excelente. Tomás, mais uma vez, obrigado pela conversa, pela parceria de sempre. Obrigado, Hudson, Gustavo, muito obrigado também pela participação, pela troca, pessoal que acompanhou a gente também, muito obrigado a todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.